Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São 442 cursos disponibilizados em todo o Brasil, de forma gratuita, por instituições de ensino federais e pelos serviços nacionais de aprendizagem. Ao fazer a inscrição, o estudante precisa comparecer à unidade de ensino em até dois dias úteis para confirmar a matrícula. Adultos, jovens e adolescentes podem se inscrever por meio do site pronatec.mec.gov.br.